Demorou. Já autorizei os direitos de imagem, já. Show. Ah, e agora sim. Ó, 60 minutos. A gente já vê que ele tá abrindo abaixo desses... Região de topinho aqui. Aí, opa. O último rompe-pento também foi negado, né? Vamos colocar aqui. Nesse carinha aqui. E aqui tem uma cruz, né? Que a gente já pode ver um pontinho de parada. Depois o gatilho só lá embaixo. Eu vou só marcar e já vou fazer o contexto aqui pra gente poder se localizar, beleza? Fechado. Boa tarde. Boa tarde. Então, beleza. Vamos dar uma contextualizada nesse negócio aqui. Só pra tentar entender, pelo menos, a direção que ele vai seguir aí. Bom, no macro a gente vê uma orientação dele. Uma falha de fibra nesse ponto. Tentou jogar o preço pra cima. Deu um constroção topinho duplo. Então, ele deveria jogar realmente pra baixo pra voltar pra região de 50 e ganhar. Ele ganhou, porém, não se sustentou, né? Abaixo desse ponto. Voltou a jogar o preço pra cima. Conseguiu romper o topo. Agora aqui a gente tem duas situações. Uma, a gente trabalhando com essa negação, mas o alvo dela pode ser o quê? 50% desse movimento pra voltar a subir. Ou essa negação vai jogar o preço de novo pra aquelas regiões. De repente, o gatilho que estercou tendência, não foi testado. Então, essa movimentação vai depender muito de como ele vai iniciar esse trabalho aqui, lá nos 5 minutos. Ele pode, de repente, começar iniciando pontos de negação, esses rompimentos aqui, e buscar o 50% mais abaixo. Ou ele já vem buscar esses pontos de 50% pra tentar jogar o preço pra cima de novo, né? A gente vai trabalhar mais ou menos com esse contexto. O 60% já fica aqui no jeito pra gente poder acompanhar isso aí. Aqui embaixo. Nossa, vou soltar o trem aí. E vamos ver o que vira. Acelerar um pouquinho, né? Porque senão ele vai ficar aqui até segunda-feira. Tem problema não, já abre o plegão aquecido, já. Marcação só é no 60 mesmo, né, Diego? É tudo no 60, tá, galera? Eu só uso 60 minutos. Então, eu já marco ali o que pode ser relevante pra eu operar e já deixo no jeito ali. Já vejo que ele abriu testando primeiro os pontos de negação, né? Então, a gente já começa a contar o contexto aí. Diego, reitera aí, as suas marcações em 60 e você não marca gatilhos só, né? Você marca outras coisas, né? É, pra mim, eu dou relevância pra rompimento, pra negação de rompimento. E pra esses pontos aqui, né? Tipo, aqui ele vai estar junto com 50%, então pode ser o ponto de parada. Aqui a gente tem as negações, então é onde eu dou mais relevância. Ele já abriu abaixo, né? Abriu abaixo do último rompimento. Então, aqui é um ponto principal pra mim, ele pode testar pra vir buscar os que ele tá devendo, né? A gente vê que tem um gatilho lá embaixo. Aqui ainda não foi testado. Então, esses pontos onde não tem teste, pra mim, geralmente são os mais relevantes, tá? Porque ele pode testar e respeitar. Então, é isso que eu quero que aconteça a hora de eu fazer uma operação aí. Não tem teste, é porque ele vai buscar, então. Isso, a tendência é que o quê? Ele vai pelo menos testar. Pra ver se vai respeitar ou não. Então, se ele rompe e não deixa teste, muito provavelmente, num futuro ou no mesmo dia, ele sempre testa, né? O preço nunca deixa nada sem testar. Ele pode não fazer isso no momento que você tá olhando ali, mas ele volta pra confirmar. Importante pra você é testar. Agora, e se ele passar pra baixo aí desse... Esse... Esse... Essa linha seria um gatilho? Ou não era gatilho? Era rompe mesmo? Como é que você faz pra identificar? Esse cara aqui, você fala? É uma linha que tá debaixo da do 1, hein? Ah, essa aqui. Ah, é porque aqui é por causa do topo, né? Aqui foi a região do topo devolvido. Ah, mandando a rosa ir embora. Olha, eu sempre já analiso, coloco o fibro no primeiro cara aqui, pra ver o que pode acontecer. Pra ver se ele trabalha abaixo desse 50 aí. De início, eu tô pensando no quê? Na venda, né? Justamente por causa da abertura dele, tá? Abriu abaixo dos topos, ou deu um ponto de negação do último rompimento lá nos 60 minutos, né? Rabiscar aqui, ó. Esse cara aqui. Então, a probabilidade dele testar esse ponto e pelo menos vir aqui, ou de repente continuar descendo pra lá. Beleza? Beleza? Nesse caso aí, ele abriu com gap de baixa e fez o primeiro candle negativo, né? Continuou negativo, né? Isso. Tá meio amarrado aí, vou esperar. Lá nos dois minutos a gente vê o código de barra, né? Travado. Travadinho ali, né? Por mais que a gente tenha aqui uma intenção de ir pro fundo, né? O ponto de entrada é que não ficou tão bom, né? Então, vamos esperar alguma coisa aí. Vou colocar três contratinhos. No 60, ele testou, né? O aquele quatro aí, né? Isso. Agora ele acabou de testar o candle do exercício, né? Já tomou um choque. Esse candle, pra mim, já era um candle que eu deveria fazer o quê? Subir, tá? O dois já não conseguiu descer, que já era obrigação dele por causa desse movimento. Já começou a falhar. Esse que já violinou. Então, pra mim, ele deve aí tentar ganhar uma massa, alguma coisa nesse sentido. Se ele fica abaixo... Olha lá. Vamos parar aqui. Se ele fica abaixo desse 50%, o que ele mostra pra mim, pessoal? Ele ainda tá dentro desse movimento. E o alvo agora pode ser a mínima do 3, né? Já que ele tá respeitando esse micromovimento aí. Então, assim, é o melhor operação do mundo? Não. Porque tá amarrado, né? A gente viu que tá bem esquisito aí. O ponto de 50% não tem um ponto de parada relevante. Mas, assim, se a gente for pela probabilidade do candle, dá pra arriscar vendo. Desde que a gente assume o stop lá em cima, e tenta pegar aqui uma parcial. Houve rompimento nenhum, né? Não. É por isso que tá bagunçado. Não é a melhor operação, mas vamos tentar entrar nela aí por causa só do movimento que ele fez, tá? Ou seja, máxima mínima, 50%. Vamos ver se ele volta. Jô, André. Jô. Em operação, assim, um pra um, tá bom, né, mano? É, pelo menos tem porção, pelo menos isso, né? É. Mínimo, né? Mínimo é isso aí. Diego, o candle 8 lá no 2 minutos te dá mais confiança pra segurar, né? Dá, dá sim. Não tá ganhando máximo nenhum ali, né? É. O micro movimento ali é como se fosse uma quebra de estrutura, né? Pra queijo ali pra ir pra voltar. Bacana, bacana. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Só vou ficar ligado aqui com esse ponto aqui, com essa mínima, né? Porque se ele enroscar aqui, eu já vou apertar. Eu posso tirar aí o risco da operação. Pentar essa linha aqui de outra cor. Pra gente acompanhar esse movimento. Ela lá, ele tá respeitando. Vamos tirar o risco aqui. Ver se ele paga essa parcial. Não rompeu, não quer pegar minha... Aí, pegou. Beleza. Segue o baile. Agora, estamos na operação. Vamos ver se ele busca esse ponto aqui nos 60 minutos. Comprimento não testado. Essa máxima do 2, você tá do 2,60 ali, né? É isso? A máxima do 2,60. Isso mesmo. Ah, tá. Legal. O detalhe aqui é que esse cara, o 5 ainda pode ser uma violinada, né? Porque o Zé aqui, o 4, fechou meio careca na região do fundo. Então, é natural que, às vezes, esse candle vem, violina e volta, né? A gente já tá aí na operação. Não vou bater contra, porque... O ideal é que ele tivesse rompido direto. Exatamente, é. Mas, pelo menos, ele rompeu o 1, né? Então, já é uma coisa. Ah, e o 1 geralmente é forte, né? Isso. Deixando a cabeça dele aqui já. Guardar uns pontinhos. Ou tentar fazer aqui, o nosso alvo. Não tô vendo nada antes disso. Que possa segurar ele aqui, de fato. Tem só essa máxima aqui, mas... Bom, ponto positivo, porque ele conseguiu fazer o rompimento desse cara aqui. O ideal é que ele feche, pelo menos, abaixo, pra dar uma continuidade. Ou já teste e volte. Natural seria ele testar o rompimento e dar linha aí, dar continuidade, né? Ó, 44 participantes, hein, mano? É, bombando aí. Tá bom, né? Tá bom, né? Você enviou lá pra galera, mano. Eu mandei no meu lá também. Ah, mandou no Duarte. Então, vai vir descer em peso aí, pessoal. É, isso aí. Dois minutos, começa a falhar o movimento. A gente vê que ele estava abaixo do rompimento. Esse cara já não desceu. Então, começa a fraquejar aqui. A probabilidade dele tentar voltar pro último rompimento, né? Vamos ver aí. Ela voltando, né? Pelo 1, 2, 3, esse 15 do 2 minutos cumpriu, né? Exato, ela voltou, né? Voltou pro rompimento aqui do 6, ó. É. Como ficou abaixo. Desceu, não desceu. Aí o outro foi e subiu, né? Isso. A gente espera que esse 7 ainda cumpra o dever aí de casa pra cair, né? Boa tarde aí, pessoal. Pode participar do grupo aí? Ô, amigo. Ô, não. Chegar chegando. Boa tarde, galera. Mais um aí na área, hein? Boa tarde. Ó quem tá aí. Ramon. Os caras não desistem da... Boa tarde, tu. Tá todo mundo, né, velho? É. Tá sempre bom, né? É, fica até 4 horas da manhã lá. Tá aí de novo. Eu não aguentei, não, cara. Fiquei até 2 horas só a dormir. Eu vi, Ana, que você foi embora, pô. Eu acho que eu saí da live também. Acho que era umas... Meia noite e meia, mais ou menos. É, a gente saiu... Eu saí da live lá há 3 e meia. Eu tenho que trabalhar no outro dia, né? Eu trabalhei hoje até meio-dia. O Alisson tá aí, o Alisson. Ó o Alisson aí. Tô aqui. Não, Alisson, você não foi você que fez a primeira mentoria lá com o chefão? Não, mano. Não fiz ainda, não. É, meu. É o padrão Alisson de nunca entrar. É. Aí, Diego, bateu lindo. Foi embora lá embaixo. É, ele falhou, né? Então eu vou ver se ele volta pro nível de rompimento dele. Carecou. É, exatamente. Esse cara aqui tinha que ter ganhado aqui pra baixo. Não ganhou. Carecou. Violinou. O que ele faz? Algo que a gente tava vendo lá nos 2 minutos agora mesmo, né? Veio. Quebrou esse movimento. O que ele faz? Ele tende a voltar pra cá, né? Então a gente vai esperar esse tipo de movimento. Lá nos 2 minutos lá, nos 2 minutos parece ter que ter um fundo duplozinho lá, né? É, tipo isso mesmo. É justamente isso que eu tava de olho, né? Ele veio, fez pro Beck, não conseguiu. Agora ele tem que pelo menos voltar pra máxima, né? Então, só que aí a gente usa o álbum de cagão na mentoria, beleza? É no topo do set. No topo do set. É. É, quase a mesma coisa. Porque ele pode beijar o topo do set e descer com tudo. Verdade. É, pode ser sim. É um novo álbum de cagão. Mas eu sou zoiudo. Eu busco mais, ó. Vou tentar pegar mais aí. Não, beleza. É possível. Só que a gente usa esse álbum aí pra já fazer parcial e ficar protegido, entendeu? Entendi. Porque às vezes ele só brilisca ali o topo e desce. Olha lá. Vem rasgando. Verdade. É, se ele é uma falha, ele volta lá, né? Pra origem. É, exatamente. É o que eu penso, né? É, no caso aí o set quebrou. Ele tá indo aí pra fazer o pullback, né? No rompimento aí, ó. Isso. No caso, o set quebrou, não é isso? Exatamente. O set quebrou o movimento. Por isso que eu comprei no oito assim que ele veio pra baixo. Você tá vendido, né? Não, eu comprei. Eu tava vendido, ó. Ah, você comprou. O set, eu saí da venda e comprei no oito. Então, vamos ver como ele faz ali no rompimento ali, ó. No quatro, né? Isso. No quatro, né? Agora o bom seria se ele devolvesse, né? É porque aí tem uma igrejinha... Não, é o que é que esse dá, é que você tá comprado, né? É, por isso que eu quero que ele devolva, né? É, então, é. Aí tem uma igrejinha aí, né? Essa igrejinha três aí, dos sessenta minutos aí, ó. Isso, isso. Ele deu o alvo lá já, né? Até achei que ele ia buscar mais embaixo, né? Mas ele respeitou ali. Opa! Bateu os cinquenta, a gente já deixa espremido aqui. Vocês tão gravando a aula, galera? Vão colocar lá depois ou não? Sim, sim. Ó, beleza. Negou, negou todo o movimento aí, jogou todo mundo pra dentro. Então, a gente pode trabalhar agora a fibo de alta, né? Pra ver se ele busca o topo do dia, de repente, já. Porque não sobrou quase nada aí pra ele voltar, né? Então, tem esses pontos de parada pra cá, pra cá e pra cá. Até agora, nem chegou lá, né? Então, a probabilidade que eu vejo aqui, ele vir testar ponto de negação, de repente, aqui, e continuar um movimento de alta. Diego, essa linha preta no 112, 033, é algum diário? Não, a linha preta é que eu vou ajustando ela. Eu vou só acompanhando, tá? A linha nada, não. Ah, tá bom, tá bom. Isso aqui é campainha? Se alguém tá tocando campainha aí. É do Zoom. Pessoal vai chegando, a campainha vai tocando. Primeiro eles entram, depois é que toca a campainha, pô. É, é verdade. Deixa eu desativar esse negócio aqui. O cara falou, é samurai trader. Ó, rompeu o canno anterior, deixou um canno que pode ser continuação, né? Ele não ganhou aqui essas máximas, mas até então ainda pode continuar o movimento, né? Se ele vier testar a cabeça do 9 sem dar aula na máxima do 10, dá pra fazer um acréscimo de contrato. Provavelmente tá segurando no próprio 50% desse cara aqui, ó. Não. Um ponto importante aí é que ele negou ali a máxima do 4, que era um gatilhinho também. Ele negou. Ah, tá. Então, tipo assim, você olha isso aqui como pra DC, né? É, esse cara é o que jogou pra baixo ali antes de romper o 3, né? Então, esse cara aí, pra mim, ele é importante. Entendi. E aí, pra você vender, você venderia no 11 já? Não, porque o mercado tá mostrando uma forcinha de compra aí, né? Então, teoricamente, ele voltou pra dentro do 1 ali também, que é forte, apesar de ser negativo. Provavelmente, ele deu uma beliscada no topo lá, né? Certo. Mas já mostrou uma certa fraqueza. Por que que o 10 testou ali e não conseguiu romper, entendeu? Pra nós ainda aí não tem denda não, né? É. Ah, beleza. Vamos ver se ele dá esse óvulo aí. Denda nossa aí no topo, Pio. Colocar o óvulo lá. Se der padrão aí no topo. Deve estar testando o topo do dia 1. O creme do dia 1. Agora que ele vai definir, né? Isso, é. Olha lá, tá vendo? Ele já deu uma negadinha lá. Ó, bateu e sofreu. Tá empurrando o arame pra ir pra cima. É. É, então. É, fechou rente. Ah, guarda. É, vou esperar esse cara aí. A metade do... Os 50% do dia onde essa... 980? Do dia de hoje, se fala? Do dia anterior? 50%? Lá no 60? Acho que ele abriu o guepado pra baixo, né? Abriu. Deixa eu... Acho que aí já passou dos 50% pra cima, né? Acho que ele testou ali, hein? Pelo 60. É, foi a análise que a gente fez, dele bater nesse 50 e tentar subir, né? Agora, se ele não ganha esse ponto de negação aí, meu amigo, é chão, né? É, mas se ele passar daí pra cima aí, ele vai buscar lá o topo. Dois minutos, tá querendo falhar. Ah, vou arriscar a venda aí, ó. Buscar os 50% aqui, pelo menos, ó. Já tá dando no alvo, né? Entendido. Compra, já tá protegido. Aí sim eu faço a de cagão, né? Porque eu comprei meio no... Já vendi meio no... Boa, mas boa lenda. Você ganhou pelo dois minutos, né? Pelo dois minutos, isso. Tá, porra. Ó, já buscou o gatilho ali do oito. Do oito, né? É. Pelo dois minutos você entrou, porque aquele vinte e nove fechou abaixo da linha, não é isso? Isso, exatamente. Fechou, fechou abaixo, aí você já viu que dava mais confiança. É, a chance de subir era esse cara que é o trinta, mas ele começou já a negar, a hora que ele começou a tomar força aqui foi a hora que eu cliquei. Por isso que na hora de ficar até um pouquinho pra baixo aí. Foi lá testar de novo lá embaixo, no fundo. Pelo dois, ele... O dois, ele chegou a romper o topinho lá, o vinte e oito? Acho que ele rompeu, né? Rompeu. Chegou, chegou a romper sim. E devolveu, né? Rompeu e devolveu. É. Colocar a fibra aqui pra ficar protegido. É, tá bom. Ô, Diego. Oi. Nesse caso aí já deu ao, já, né? Já, já deu ao. Topo, fundo, né? É, fundo do dia, né? Agora eu só vou esperar ele fechar, porque se ele tá vindo do topo duplo, ainda tem a chance. Porque se ele ganha isso aqui pra baixo, ele vai buscar. A região pode vir até aqui, né? Ó o gatilhão aqui, ó, sem testar. Lá nos 60 minutos. Entendi. E nos 60 ali, se ele fecha pra dentro da igrejinha ali do 3, aí é ladeira mesmo. Tchau. É, pelo jeito, vai, ó. Acabou de abrir, né? É, mas assim, né? Desculpa, Diego. Será que você consegue explicar pra mim a entrada da venda de novo? Eu vacilei aqui. Aqui, ó. É que eu entrei pelo 2 minutos, tá? Deixa eu esticar aqui. Eu tava acompanhando 2 minutos enquanto tava acontecendo a violinada aqui no 5, tá? Pra ver se ele dava alguma oportunidade. Então, o que que eu tinha no 2 aqui, ó? Eu nem tinha visto o lance do topo, né? E o Alisson olhou ali e realmente ajudou. Eu tinha visto que o quê? Esse cara rompeu. Então, esse cara confirmou e, teoricamente, o 29 precisaria fazer esse movimento aqui, ó. Ele vem, rompe e vai. Só que aí, o que acontece? Ele começou a já negar. Ele começou a descer. Então, a hora que ele passou aqui pra baixo, ó, foi onde eu bati a minha venda. Ah, entendi. Então, pelo cinto. Eu esperei falhar o 2 minutos pra eu entrar nos 5 minutos, tá? Por essa marcação sua, o 28 rompe e o 29 devolve, né? Isso, isso. Perfeito. É. É o topo do dia, né? Aí já é venda automática no 28. Exato, exato. É a marcação do primeiro candle do dia, né? É. 25 minutos. É, isso aí. Eu acho que saiu 50% também do dia, né? Ele rompeu aí agora. É, é isso. É fundo mesmo, é. A hora, a hora que ele fez aquilo lá em cima é fundo. É, porque a expectativa, ó, deixa eu dar um zoom aqui no 60, era eu fazer o quê? Deixa eu tirar o... Se ele fosse respeitar esse movimento de 50, né? Era pra segurar ali, ó. Deixa eu colocar o 60 na tela principal. Rapaz, rompeu com força mesmo. Que venda bonito, pô. Desceu melado. Então, esse cara aí, ele pode quebrar a caixinha literalmente, né? Porque o preço veio, respeitou, e aí, ó, o que ele fez? Então, se ele não ganha aqui, né? Só testou o rompimento do que ele fez hoje mesmo com o gap. Isso. Então, o que pode parar ele é essa igrejinha aí, né? Essa aqui, tem esse cara aqui também, que eu boto fé nele, né? Ele jogou o máximo do 1, né? Agora é essa igrejinha aí, né? É o 3. Do 60 aí, que é a igrejinha? Ah, não, mas já foi, né? Só se você tá falando... É o fundo dela. Ah, tá. O fundo dela agora. Mas aí ele vem buscar o fundo, né? Do jeito que tá vindo aí. É, parece que sim. É só a igrejinha que segura ela agora aí. Diego, boa tarde. Boa tarde. Me diga uma coisa aí. Quem não entrou no 12, poderia entrar no 13? Cara, eu acredito que sim. Eu acho que tava até mais confirmado. Só que se você esperou ele testar, você rodou, né? Ah, tá certo. Porque aqui o teste dele deveria ser... Fosse entrar aqui, né? No ponto de negação, pelo menos. E ele deixou aqui muito curtinho. E ele foi muito rápido, né? Mas depois dessa negação dele, desse 12, com a negação, ele tinha que vir buscar o... Vamos ver se esse cara rompe. Ah, beleza. Fazer aqui. Se tiver oportunidade, eu faço ao meio do scalpe, tá? Deixar até aqui no... Gente, o scalpe dá uma alavancadinha na mão aqui. Ela não rompeu, né? Fica no interior. Vamos ver o que que esse cara faz aí. A probabilidade dele é de tentar passar pra cima, né? Já que ele negou a mínima. Ele está a máxima do 15, pelo menos. Ele está a máxima, é. Porque no de 60 minutos, ele fechou. Ele não fechou não, mas ele está dentro daquela igrejinha que vocês estão falando, hein? Isso. Então, a probabilidade dele é de cumprir, né? Com a mínima dela. É, aí sim. Provavelmente buscar lá, né? Ó, a violinou. Acho que a gente tem esse ponto aqui. Já está fraquejando. Vamos ver se está alguma coisa aí. Esperar dois minutos, ó. Fechou pra dentro. Está testando. Ô, Diego. Oi. Na função candle a candle aí, o 17 tem que fechar acima do 15, né? Ou não? Isso. Exatamente. Ah, tá. Ó, fraquejou no dois minutos. Eu já bati ali a venda, já pagou, né? Coisa linda, hein? Olha. É bonito, viu? Aí ficou bonito, hein? É, aí ficou bonito. Agora eu enterro. Agora eu enterro. Faz gosto de ver se eu me operando. Coisa linda. É, o Diegão opera pra caramba. Gosto, pô. Sou suspeito pra falar. Valeu, pessoal. Ela vai buscar o alvo lá. Vou deixar a ordem lá. Essa linha dourada aí é o 60, né? Isso, é o gatilho lá do 60. O 2, é a máxima do 2, né? É, aquele verdão lá que não foi testado. É. Levanta um pouquinho o 60 ali pra ver os alvos dele. Levanta. Ah, tem outra igrejinha ainda, hein? Tem, tem. Tem potencial aí. Pode buscar mesmo até aquela outra última ali. É. Bateu o alvo, né? Beleza. Agora a gente vê o que acontece aí, né? Só avisar pra galera aí que veio lá do Maza, né? Quando o link cair, você manda outro, né, Diegão? Ah, é, pessoal. Daqui, acho que faltam uns minutinhos. Deixa eu ver. Falta dois minutos. Vai cair o link. Eu vou enviar outro, tá? Ou, ou, beleza. Não, beleza. Só assim a gente dá continuidade. Show. É uns cinco links até o final do dia, já tá bom. É, eu acho que vai. Aí, ó, a gente troca o operador. O Alisson vai pegar aí um pra gente também. Eu acho que vai ficar legal esse, terminar isso aí dessa forma, porque agora é capaz dele ficar enroscado, né? Eu acho que deu também uma meta legal aqui, ó. 440. Legal, caramba. O Diegão agora é internacional, meu irmão. Por que, Zanelis? Não, o pessoal lá do Maza tá tudo aí. Ah, tá. É, agora expandiu, né, os horizontes. É, o mesmo operacional. Não é o mesmo operacional, mas é o Price Rect quase que igual. A ideia é a mesma. É, agrega pra caramba. É só muda o jeitão de operar, né, velho? De cada um. Mas você vê Ariel, o Maza, o Diego, até o Vale. O princípio sempre é o mesmo, velho. É o mesmo. É que acaba cada um tendo um perfil próprio, né? Isso é... Exato, exato. Cada operador vai se identificar de uma forma, né? Não tem jeito. É igual lá no Maza. É igrejinha, já com o Diego, aí é exercista. O Alisson vai pegar um próximo agora? Vai, vai mandar um. Eu preciso aprender. Você viu, eu não sei esses negócios que vocês falam aí de gatilho pra cá, gatilho pra lá. Eu quero pegar um pouco mais disso aí. Pelo menos que você pegar isso aí, você vai... Você é louco. Você já voa mais isso aí. É, então eu tô insistindo pro Alisson aí faz uns dias já pra dar essa aula. Gatilho aí, é, não, é tudo de bom, viu, meu? Se você não usava muito, na hora que você começar a enxergar ele também, junto com o operacional que você já tem, meu Deus do céu, vai voar muito, igual os outros lá.